Muito bem, chega pra cá que vamos dar um pulo agora até Campo Grande. Vamos lá para os estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, hoje com a Karina Anunciato. Muito bem, dona Karina, muito bom dia, primeiramente. Vamos aos destaques aí da nossa querida capital morena. Bom dia, Israel. Bom dia, todos os que acompanham aí em Translagos. Israel, antes de estar por aqui, é a expectativa de consumidores e, é claro, também o comércio varejista para a realização da praia. Essa reta final de mês de 90, com essa expectativa de boas, boa comercialização e, é claro, um aquecimento já para o Natal. Hoje eu conversei com o presidente da Câmara dos Dirigentes Políticas aqui de Campo Grande, o Adelaide do Vila, e ele falou que para essa época do ano, para essa, a CDL, em Campo Grande, estima aí o volume de vendas de até R$ 20,00, só para este ano do ano. O lucro é 12% a mais no período do ano passado, o que tem garantido essa boa expectativa, né, ou expectativa de aumento de renda comparada a 2023, é o aumento da empregabilidade. Com as pessoas empregadas também, é claro, que aumentam as chances do comerciante realizar bons negócios agora, nessa época do ano. Mas, Israel, ele tem um alerta também, viu? Para o tiro não sair pela culatra, né, ou para que a coisa realmente se esture aí em boas vendas, é importante que o comerciante trace seja adequada de vendas. Isso porque o consumidor, ele já está planejado, né, essa ideia da blackout, quando as ofertas, elas não correspondem exatamente que é anunciada. Então, para que o comerciante não for referido, que não tem condição de colocar o preso realmente em oferta, é melhor bem antes da ação da Black Friday, para que aí, sim, ele consiga conquistar o consumidor com a verdade, com a oferta de vendas. E se traduzir isso, que tem ofertas de vendas. Uma maneira agora, né, de revercer essa imagem que, durante o tempo, acabou ficando aí no inconsciente e, principalmente, daqueles consumidores que tiram levados com o período da Black Friday, em vindo com Israel.